Transcrição e Legendas Pedro Negri Uma vez, um pequeno príncipe e sua necessidade de um amigo? Eu voei mais ou menos pelo mundo todo até que uma coisa milagrosa aconteceu. Por favor, pode me desenhar uma ovelha? Eu sempre quis encontrar alguém com quem dividir essa história, mas... Acho que esse mundo simplesmente tem que crescer. O Pequeno Príncipe Esse é só o começo da história.